Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PT 1420, hoje é 4 de janeiro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem pra cá, vem pra Pirâmide 43 988090607, 43 988090607, fale com o Jacó. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte pra você. E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.